Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo aqui no canal Rádio Tricolor. Esse daqui é o Recordar é Viver. E, então, você sabe por que é Recordar é Viver? Por causa da musiquinha do Assis, né? Recordar é Viver. Então, não se a musiquinha é do Assis e a gente canta, etc., muito mais pros flamenguistas... Tá aqui. Vamos falar hoje de Fla-Flu. O dia em que Cícero detonou o Flamengo e deixou os corações do Brunegos muito tristes. Então, deixe o seu like aqui embaixo se você gosta de ver o Brunegos triste. Se inscreve aqui no canal se você gosta de ganhar Fla-Flu. E compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, pessoas de redes sociais, esse vídeo, se você acha que ganhar Fla-Flu é normal. Beleza? Vamos embora. Esse Fla-Flu aqui é um especial de 2007, que valia o quê? Ah, valia muita coisa, né? Não era Fla-Flu especial de não sei o quê. Não, era um Fla-Flu do Campeonato Carioca, em que chamava muita atenção, né? Vale lembrar, esse aqui é de 2007. Esse aqui, sim, são os melhores momentos. Eu já lancei dois vídeos do Recordar e Viver contra o Arsenal de Sarandí. São relembrando aquela vitória na Libertadores de 2008. E também o mais recente, que foi contra a Itália. A gente perdeu de 5x3, mas é um jogo extremamente curioso. Hoje a gente vai falar de Fla-Flu, né? É 2007, como eu falei, Campeonato Carioca. Aquele time do Fluminense que ganhou a Copa do Brasil de 2007. E é sempre bom lembrar uma coisa importantíssima aqui sobre o Recordar e Viver. Eu não assisto nada antes. Eu só não leio nada sobre o jogo. Vocês mandam a recomendação. Eu vou, procuro pra ver se tem o vídeo no YouTube. Abro e deixo ele aqui atrás. Sempre bom lembrar, tá? Aqui atrás não tá aparecendo na tela por causa dos direitos autorais. Aqui atrás não dá problema. E aí, até deixei aqui essa fotinha aqui, né? A Fla-Flu é normal. Nem lembrei que tinha isso aqui no outro vídeo. Vou deixar aqui. Vambora. Esse Fla-Flu de 2007, como eu falei, não sei a escalação. Vou dar o play aqui e a gente vai vendo os melhores momentos. Fluminense e Flamengo 2007. A qualidade, como vocês podem ver, é bem, bem, bem ruim da imagem, né? Renata Abreu, Fabinho. Léo Medeiros no Flamengo. Quem é o goleiro do Fluminense? Fernando Henrique. Eu vou gravar um vídeo ainda. Deve sair nos próximos dias. Sobre por que Fernando Henrique... A torcida gosta tanto de Fernando Henrique, né? Carlinhos, cara. Carlinhos era impressionante. Ele batia a foto sempre do mesmo jeito. Lateral direito. Não é o esquerdo, não. O lateral esquerdo nessa época era o Júnior César. Acho que nesse jogo é o Ivan. Fabinho vai estar pro gol. O gol bateu o Fabinho. Pegou o goleiro Bruno. Bruno. O goleiro Bruno. Tem que tomar cuidado, né? Fernando Henrique. Ó, Fernando Henrique. Transformando defesas fáceis em difíceis desde 2004. Rony tava no Flamengo ainda, cara. Rony que passou pela Fluminense. Ah, isso mesmo. Quem abre o placar nesse jogo foi Souza Caveirão. O gol do Flamengo nesse jogo. E é impressionante. Eu acho que era o Fabinho lá, o Fabinho volante, né? Como que toma o drible fácil lá pela esquerda. E na área entra sozinho. Não lembro quem. A zaga desse jogo deve ser Thiago Silva. Não sei se já era Thiago Silva e Luiz Alberto nessa partida aí mesmo. Mas acho que deveria ser. O Fabinho tomou um drible fácil do Rony. O Thiago Silva tava na cobertura. O Viquero tava na área. Alex Dias. Thiago Neves. Pô, tava sozinho o Suárez aqui embaixo. Era o Cícero, aliás, que bateu. O que tava ainda nessa época aí de centroavante? Era o Suárez? Será que era o Suárez ainda? Ó, Ivan. Você já tá com 46 do primeiro tempo. Era o Suárez, eu acho, ainda. O Suárez que veio com o Figueirense na mesma época, né? Veio com o Cícero, tentando não ficar na frente da TV. Eu acho que esse é gol. É gol. Eu lembrava desse gol. Carlinhos bate cruzado e Cícero empata muito rápido no primeiro tempo. Eu lembro que esse jogo eu não tinha Premiere ainda aqui em casa. Eu tinha 12 anos. E não ouvia muito jogo por rádio nessa época aí. Eu tinha um bar aqui perto de casa que eu ia pro bar a poder assistir jogo. E aí, eu lembro de ter assistido esse jogo aí. E lembro que o bar ficava lotadaço e tal. A galera toda nem consumindo. Tava só assistindo o jogo mesmo. E lembro desse gol. Tenho a memória. Tabela do Carlinhos. Cícero entrou na pequena área escolhendo pro gol com facilidade, meus amigos. Que é esse que tá marcando? Que desarme. Ele deu falta. Eu achei mais pra pênalti, né? Esse era Davi. Esse cara era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Davi pra Alex Dias. Olha o Fabinho de novo, ó. Perdendo a corrida. Renato Augusto. Tira Thiago Silva. Thiago Silva era muito bom nessa rebatida, assim. O Fabinho era horroroso também, né? A Fernanda Henrique. Essas defesas de Fernanda Henrique são espetaculares. Ele pula pra um lado pra escovar pro outro. Olha o desvio de cabeça sobrada entregada pra cima. Ah, Souza Caveirão, né? Fernando Henrique com o pé. Tem que ter essa clássica também. Ah, era Luiz Alberto e Thiago Silva, zaga mesmo. Pelo menos a gente tava nesse momento, né? Tem 20 do segundo tempo agora, 21. Só deu Flamengo nesse jogo, né? Impressionante. Renato Augusto de novo. Sempre por aquele lado. Fernando Henrique. Mais uma vez. Esse vídeo vai ser gravado. Ele vai ser... Já pode ter certeza que ele vai ser gravado do porquê que Fernando Henrique é ídolo de muita gente no Fluminense. Renato Abreu pra... Thiago Silva, meu amigo. Meu amigo, Thiago Silva. A gente se esquece do quanto que ele jogou. Rapaz, só deu o Flamengo, né? Juninho Paulista. Fernando Henrique. Juninho Paulista nem lembrava que ele tava no Flamengo nessa época. Caraca, mais uma defesa de Fernando Henrique. Ele adorava esse espalhafatoso aí todo. Travessão. Caraca! O Flamengo dominou muito o jogo, né? 28. Eu lembro do segundo gol de Cícero, eu lembro, porque foi no último lance, né? Mas... Alex Gias. Pô, que driblou facilmente o Juan, meu amigo. As marcações nesse jogo estavam fraquíssimas, né? Juninho Paulista pra cima do Luiz Albert. Rolou pro meio. Renato Augusto chutou. Na trave de novo. Ao Souza. Ele já tava impedido. Mas o Fernando Henrique indo com o pé numa bola, de novo, é muito engraçado, né? Caraca, meu amigo. Assim, só teve Flamengo no segundo tempo. Inacreditável. Juninho Paulista. Vai até pra fora. Tiago Silva, a cobertura do Tiago Silva, cara, vendo esses vídeos assim de 2007, você percebe o quanto que Tiago Silva jogou nesse jogo, né? Nesse jogo ou não, nessa época, no caso, no Fluminense. Fluminense, pelo menos, finalmente tendo um ataque, né? O André Moritz? André Moritz, exatamente. Tinha salvado a gente no rebaixamento no ano anterior. Que fase? Não é possível. Alex Gias perdeu esse gol, não? Perdeu? Ah, pra fora! Acho que foi Irineu, o zagueiro do Flamengo, que falha. 43. Aí, chegando, o Ivan fez o cruzamento. Aí o Fluminense começou a dominar depois, né? Depois dos 35, só deu o Fluminense Lênin em campo também. 46. O Flamengo tem a chance ainda, no acréscimo também, porque eu lembrava do tempo do gol do Fluminense, e agora. Já virou o ataque contra a defesa. Não tava impedido o seu animal. Não é possível que o Flamengo... O Flamengo conseguiu perder esse gol. Caraca. Aí, 47. Esse eu lembro, um passe de Alex Gias. 6-0! Esse é um dos Fla-Flus que não tanta gente lembra, mas que na minha memória ele é muito vivo. Muito vivo mesmo. É assim. Lançamento pra esquerda, que eu não lembro quem dá. Nunca dá pra identificar direito quem dá o lançamento. Alex Gias de primeira de direita, um cruzamento absurdo. Que esses dias aí, acho que foi contra o Vasco, se não me engano. Igor Julião tentou dar um desse também e errou completamente. E Cícero batendo de biquíntio. O termo é muito forte. Bruno poderia ter saído nessa bola e não saiu. Olhando ele agora, apareceu o Thiago Neves dando... Não sei se ele entrou nesse jogo. Mas o Bruno tinha tempo pra poder fechar mais o ângulo e mesmo assim, prefirou não fechar. Fim de jogo. O Fluminense virou a partida. O Carioca de 2007 não deu em nada pra gente. A gente não foi nem pra semifinal de Taça Rí, nem de Taça Guanabara. Mas esse jogo aí me marcou como torcedor. Não sei se deu confusão ali em alguma coisa. Deixa eu parar aqui pra não ir pra um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, eu já informo, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Ou seja, assim, tem... Eu vou falar aqui de memórias boas, como esse Fla-Flu aqui e que muita gente nem lembra. Mas também eu vou falar de algumas memórias ruins. Então se prepare, os três primeiros foram muito bons, mas o próximo não é tão, tão bom assim. De qualquer forma, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Saudações tricolores e ganhar Fla-Flu é normal. Valeu!